Atenção, atenção, rola fotos pra mim. Vou começar o discurso real. Sei que pra você tá difícil saber que a máfia tá crescendo, né você? Queres expressão? Queres sensualidade? A rainha do black está aqui pra mostrar a você. Houve boatos que estão preparando uma guerra contra nós? Hã? Que? O que é que tá acontecendo? Posso vir, bebê? Estamos preparados. Mas eles têm um exército. E nós temos B. O rei do brega funk. Chega aí, mana. O povo não existe por causa do rei. Mas o rei só existe por causa do povo. Rei do brega funk sim. Aceita. E como todo rei, vou deixar o meu legado. Referência sim. O mais falado sim. O mais odiado também. Prazer. Lá. Má. O grupo de brega funk que veio apenas mostrar o seu trabalho. Durante nossa caminhada, fizemos inimigos que estão declarando guerra contra nós. Mas eu vou mostrar como se faz uma guerra. Aliás, uma guerra é pouco pra lá, mas você acabou de iniciar a terceira guerra mundial. O que é 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 F de força, U de união, R de rainha do movimento que é bom A de amizade, C de coração, A de autoridade, U de organização Equipe poderosa, a Rófia! E quem não gostou? 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 Vai! Vai! Prepare-se, prepare-se, porque a partir de agora, você vai entrar no verdadeiro mundo do brega. Eu não quero te iludir, rapariga! Rapariga é você! É agora que o bicho vai pegar! 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 É agora que o bicho vai pegar!